Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Separei algumas plantas lindas para mostrar para vocês em detalhes. Hoje nós teremos no vídeo dendróbios que estão ainda por R$ 7,90 algumas variedades e mais algumas mudas de dendróbios que estão em conta em relação à qualidade da planta. Eu acho que vocês vão gostar. Não esquece de se inscrever no canal. Muita gente que acompanha a gente ainda não é inscrito. Então se inscreve para não perder nenhuma novidade. Está vindo muita coisa interessante. Por exemplo, esses dendróbios de R$ 7,90 vai vir outras promoções muito legais também. Você tem que estar inscrito no canal para ver. E vou deixar um convite para você entrar nos nossos grupos do WhatsApp. É o primeiro link aqui embaixo. Onde você entra no grupo e já participa, já pega várias promoções aí que nós lançamos todos os dias. Vamos lá gente. Eu vou começar mostrando algumas plantas. Vamos falar um pouquinho sobre os cultivos dela. Como é que você mantém. Porque isso é muito importante, principalmente para quem é iniciante. Começando gente, com isso aqui. Isso aqui é o dendróbium crisotoxon. Olha que bonitinha gente. Uma planta que está bem encorpada. Uma planta que está muito próximo de florescer. E ela está super em conta. Não está cara. Está bem baratinha e pertinho de florescer. Ela é uma planta que gosta de ser plantada na madeira. Substrato, a base de madeira. Pode ser casca de pinos, carvão ou semelhante. Ela produz flores amarelas muito bonitas, encaixos e é perfumada. Nesse tamanho aqui, por incrível que pareça, ela já está apta a florescer. Ela floresce e ela fica bem maior. Mas nesse tamanho ela já está apta a florescer. Chegaram poucas unidades e está super em conta em relação à qualidade da planta. Então aproveita e garante a sua. Para você comprar é super fácil. Você consegue comprar diretamente no nosso site maisorquidias.com Ou clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você preferir ainda, você pode comprar pelo WhatsApp que eu vou deixar escrito aí no vídeo várias vezes. Até enquanto eu for mostrando as plantas aí. Vamos mudar um pouco aqui o foco da dendróbio espécie. Vamos falar de dendróbios híbridas. Eu vou mostrar para vocês agora oito variedades de dendróbio. Que são plantas que você consegue comprar por R$ 7,90 a cada uma. Você tem duas opções de compra. Você pode comprar elas individualmente. Ou então num kit com as oito. Já escolhe uma de cada e recebe uma de cada bonitinha para vocês. São dendróbios nobile híbridas. E elas vão identificadas por cor. Eu vou mostrando as plantas e vou colocando as fotos da floração aí na tela. Aí na tela eu vou deixar o valor individual. Que é R$ 7,90 a cada uma. E vou deixar o valor do kit com as oito também. Caso você queira. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Para você poder fazer a sua compra. A gente vai começar com essa daqui. Que é uma das que mais está vendendo. Essa daqui é o amarelo flameado. Olha que bonita gente. Está bem cultivada. Ela vai identificadinho, bonitinho para vocês. E essa planta aqui. Ela é uma planta que está prevista para florescer agora já o ano que vem. São espécies que florescem com muita facilidade. Então logo vem floração aí para vocês. Essa daqui é uma das que mais está vendendo. Amarelo flameado com miolinho escuro. R$ 7,90 apenas. Outra variedade que nós temos. Até para mostrar para vocês como elas são precoces. É o rosa com miolo branco. Olha aí gente. Tem até alguns exemplares em floração no dia que eu estou filmando. Então quem for comprando primeiro já sabe. A gente vai mandando para vocês aí as que estão mais adiantadas. As que estão em floração ou com botões. Olha que bonita gente. Já está vindo a brotação para a próxima floração aqui. Está vendo? Isso aqui significa que ela já está se preparando para a próxima floração. Então essa também você consegue comprar por R$ 7,90. Outra variedade que você consegue comprar por R$ 7,90 também. É essa daqui que é a famosa Dendrobium olho de boneco. Que é aquela rosa com miolo bem escuro. A clássica né. Que geralmente o pessoal que começa a comprar orquídea começa com ela. Está aí para vocês. Vou aproveitar e vou deixar um questionamento. Qual foi a sua primeira orquídea? Foi uma orquídea sem ID? Foi uma orquídea identificada? Escreve aqui nos comentários. Que depois a gente vai continuar esse nosso bate-papo aqui nos comentários. Outra variedade que veio também na promoção de R$ 7,90. É essa daqui que é o branco com miolo escuro. Essa o pessoal gostou muito também. Vendeu bastante dessa branca com miolo escuro. Acho que vendeu até mais do que as mini que eu vou mostrar na sequência daqui a pouquinho. Ela é bem branquinha com miolo bem escurinho. Praticamente preto aí. Linda demais. Está vendo? Vai identificadinha para vocês. Essas Dendrobium que eu estou mostrando, gente. Elas estão a preço de custo. Ou seja, aproveita essa promoção. A gente trouxe um lote. Já estamos no terceiro lote dela, na verdade. Dessas plantas. E a gente fez essa promoção em agradecimento ao carinho de todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho todos os dias, tá? Próxima variedade de Dendrobium. Mais uma que eu tenho alguns exemplares com flores. Aliás, é muito bonita. É a amarela rosada. Olha que linda, gente. Essa daqui ela é mini em relação ao tamanho do vegetal. É um vegetal que não cresce muito. E também em relação ao tamanho da flor. Ela é um pouco menor do que as outras que eu mostrei. Olha que floração bonita, gente. Bem saudável. Então quem for comprar no primeiro, enquanto ainda estivermos plantas em floração, dessa amarela rosada a gente vai mandando em floração para vocês. Outra variedade aqui, ó, que também está fazendo muito sucesso, é a Dendrobium Kiyomi. Olha que linda. Ela é amarela, o labelo é todo desenhado. Essa daqui também é mini. Ela não dá flores grandes e o porte do vegetal também é mais baixo. Muito bonita. Olha o desenho do labelo, gente. Bem legal mesmo. R$ 7,90 também essa Dendrobium Kiyomi, tá? Outra variedade, gente, que também está na promoção, é a irmã da Kiyomi, que é a Mini Dendrobium Rainbow Dance. Olha que linda. Está bem bonita, bem encorpadinha. A floração é um espetáculo. Olha isso. Ela é rosa, com o labelo todo desenhado. Muito bonita. R$ 7,90 também. Tem alguns exemplares em floração. Enquanto estiver em floração, a gente vai mandando. E fechando, as oito plantas, né, que estão nessa promoção, nós temos o branco com lilás. Essa aqui não veio nenhuma com flores. Está prevista a floração para o ano que vem agora, tá? Planta muito bonita, prontinha para ir para a sua coleção. O link delas todas estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você vai ver lá Dendrobium. Eu organizei lá o site do mais barato, né? Então vai aparecer para vocês o mais barato. Já vai aparecer essas todas aqui. Lembrando que você consegue comprar pelo site ou mandando mensagem no WhatsApp que apareceu aí na tela. Você pode escolher a melhor forma de gerar o seu pedido, tá? Gente, aproveita, porque eu não sei por quanto tempo a gente vai manter essa promoção, tá? Não tem uma data. Assim, a gente vai deixar estar durando enquanto estiver durando, tá bom? Então acessa lá e aproveita, certo? Vamos falar agora de mais duas Dendrobium, que estão com preço bem em conta também. E são duas Dendrobium de porte grande de floração em cachos, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bastante. Como, por exemplo, aqui a Dendrobium. Olha que coisa bonita, gente. Aqui, ó. Ela já está próximo da primeira floração. Essa Dendrobium Densiflorum, ela é uma Dendrobium de cachos amarelos, muito bonita. Ela não tem perfume, só que ela tem uma característica muito especial, que é continuar florescendo em bulbos antigos, tá? Para quem é iniciante, normalmente a orquídea floresce uma única vez aquele bulbo e daí em diante ela não floresce mais. Somente quando ela solta um bulbo novo. No caso da Densiflorum, ela tem a característica de continuar a florescer. Então, um bulbo que, por exemplo, floresceu agora em 2023, ele pode florescer todos os anos daí para frente. Ou seja, quanto maior e mais velha for a sua planta, mais florações ela produz, tá? Dá um resultado sensacional, certo? Então, tá aí, Dendrobium Densiflorum. Gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade. O substrato ideal para ela é um substrato à base de madeira, tá? Pode ser casca de pinos, carvão ou algum outro substrato semelhante. Tá muito bonita e em conta, tá? Essa daqui já logo tá vindo floração para vocês. E a última Dendrobium do dia é essa daqui, que é a Dendrobium Farmery. Olha só, tivemos o prazer de trazer em floração para mostrar para vocês. Que coisa bonita, né, gente? A Dendrobium Farmery, ela tem uma floração próxima da Dendrobium Densiflorum e da Tirciflorum. Muda muito a cor, assim, né? Ela é branca com amarelo. Como a Tirciflorum, padrão de flores é parecido com as duas. Só que a Farmery, ela tem um tom rosado na parte branca. Tá? É suave, é sutil. Não é um rosa forte. Mas ela tem esse tom rosadinho na sua floração. Olha que bonita, gente. Esses exemplares estão muito bem cultivados e o produtor acertou o cultivo de uma tal forma que eu nunca tinha visto uma planta nesse porte já em floração. Normalmente, as Farmery que eu vejo vindo em floração estão bem maiores do que essa daqui. Então, aproveita e garante a sua, tá? Chegaram somente duas caixas. Eu tenho algumas de flores abertas e outras ainda estão no botão. Certo, gente? Então, essas são as plantinhas de hoje. Você consegue comprar diretamente no site maisorquideas.com ou mandando mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Lembrando que seja no site ou no WhatsApp, você consegue comprar pagando no boleto à vista, no cartão de crédito em até seis vezes sem juros ou você pode comprar também no Pix à vista com 15% de desconto, tá bom? Você escolhe a melhor forma de pagamento, a que melhor te atende aí. Vou deixar mais uma vez o convite pra se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Dê a sua opinião aqui embaixo. Pontos positivos, negativos, fique à vontade. Certo, gente? Queria agradecer de coração o carinho de todos vocês. Forte abraço e até mais!